Oi amigos, hoje quero mostrar a vocês um importante segredo meu. Vou revelar os itens de uma de minhas contas backup. E vocês entenderão como consigo tão rápido alguns itens. Como as coleiras e óculos de nerd de cada sorteio. A propósito, o canal está crescendo muito rápido. Fiquem atentos a seus comentários. Para não serem bloqueados. E sempre poderem participar. Mas primeiro quero agradecer. Já são mais de 1500 likes em minha obra. Agora vamos a uma das minhas contas backup. Se prestarem atenção. Verão que não é nada demais. São itens que estiveram nas lojas. Mas que com o tempo saem. E voltam a ser procurados. O que faz com que tenham algum valor. Então. Eu simplesmente junto alguns e faço trocas. E assim consigo rapidinho itens de valor não muito alto. Como cobertores. Óculos de nerd. Coleiras de diamantes. Penachos. Claro que dá um certo trabalho trocar. Mas. Para quem aprende a fazer boas trocas. Uma das coisas que se tornam mais legais do jogo. É trocar. Conversar com amigos é muito bom. Ir em festas e aventuras também. Mas quando você realmente aprende o valor dos itens. E aprende a trocar justamente. Dá para passar muito tempo no jogo apenas trocando. Aproveitando o tempo. Quero falar de uma coisa muito interessante. No momento. Minha melhor amiga no jogo é a Liz Duda 3. E olha que ela tem bate-papo de balões. Ainda assim. Nada impede de ser muito legal. E companheira. Esse é o recadinho de hoje. No mais. Beijinhos a todos. Um ótimo dia. E tchau. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Compartilhe com os amigos. E beijinhos.